E aí E aí E aí Era uma vez o sol e a lua Se refletindo no céu e no mar A velha terra entrou numa fria Falta energia desligar ao muar Chegou a hora do carro zumbi Chegou a hora do jipe lunar Agora eu quero me divertir Agora eu quero me espaldar Dada minha energia Dada minha energia Muita energia Minas lê, minas lê, minas lê, dada minha energia Minas lê, minas lê, minas lê, dada minha energia Se me ligar eu não vou mais parar Eletricidade te faz delirar Eu bem te avisei pra não me provocar Sua alta tensão não dá pra controlar Se me ligar eu não vou mais parar Eletricidade te faz delirar Eu bem te avisei pra não me provocar Sua alta tensão não dá pra controlar Dada minha energia 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 Energia, energia Energia, energia Dada minha energia Dada minha energia Dada minha energia Energia, energia Dada minha energia Dada minha energia Tchau, tchau. Tchau.